Olá, turma do quarto ano, hoje, nossa aula de matemática, terça-feira, houve uma mudança, vocês já estão sabendo, então a nossa aula de matemática agora vai ser em quatro dias da semana, tá certo? Nós vamos continuar estudando sobre as medidas de comprimento, eu vou explicar a atividade também do que vocês vão fazer, a gente vai revisar e na próxima aula, lembrando a vocês que nós iremos utilizar o módulo 3, tá bom? Antes de começarmos, vamos agradecer a Deus por mais essa semana, por estarmos com saúde, tanto nós quanto a nossa família e pedir proteção ao nosso anjinho da guarda. Na escola que a professora trabalhava no passado, rezava uma oração do anjinho da guarda de parente, que eu vou ensinar agora para vocês. Anjinho da guarda, meu bom amiguinho, levai-me sempre para o bom caminho. Ó Jesus pequenino, que nos ensina a rezar. Obrigada pelo papai, pela mamãe, pelos coleguinhas, pelas tias, pelo sol. Jesus, obrigada por tudo. Jesus, obrigada por tudo. Amém? Então, nós vamos iniciar a nossa aula, né? Depois desse momento de bênçãos. Outra coisa, gente, se você tiver condição de imprimir, né? Eu acho que já tá repetitivo, mas como ainda tem muitas pessoas me perguntando se pode imprimir a atividade, pode sim, gente. Eu não vejo problema nenhum. Se você tem condições de imprimir, pode imprimir. Se você não tem, é para escrever no caderno normal, tá bom? Então, vamos lá. Na atividade de ontem, perguntava, a gente tinha que transformar as unidades de medida, né? Em centímetros. Então, um, quantos centímetros correspondem a? Então, eu descobri que um centímetro é a mesma coisa de dez milímetros. centímetros. E que dez milímetros é a mesma coisa de um centímetro. ou um metro é igual a cem centímetros e que cem centímetros são iguais a um metro. portanto, na primeira questão, tem oitenta milímetros, são iguais a quantos centímetros? centímetros. Só tirar o zero. Oito centímetros. Quarenta milímetros são iguais a quantos centímetros? Tiro o zero. Quatro centímetros. e trinta milímetros são iguais a três centímetros. Essa é a primeira linha. Na segunda linha, eu tenho dois metros. Olhando pra cá, se um metro é igual a cem centímetros, Então, vou multiplicar por cem centímetros, que vai dar duzentos centímetros. Quinze metros é igual a mil quinhentos. E seis metros. Seis centímetros. Dois. Um maraculista corre oito mil metros em duas horas. Quantos metros percorrerá em dez horas? Dois. Então, se ele percorre oito mil metros em duas horas, então eu sei que em uma hora ele percorre quatro horas. Mas, pra saber disso, eu vou fazer uma divisão. Pra saber... Oito dividido por dois, quatro. Zero dividido por dois, zero. Pronto. Então, em um metro que ele percorrer, ele percorre quatro mil metros. Quantos metros ele percorrerá em dez horas? Olha, eu vou pegar esses quatro mil e vou multiplicar por dez. Precisa fazer toda essa multiplicação. Vamos lá. Zero. Todo número que você multiplicar por zero vai dar o zero. Quatro vezes zero, zero. Aí, eu vou botar um zero em um aqui e vou começar a minha multiplicação por um. Todo número que você multiplicar por um vai dar ele mesmo. Uma vezes zero, zero. Uma vezes zero, zero. Uma vezes zero, zero. E uma vezes quatro, quatro. Aí, eu vou juntar. Portanto, ele percorrerá em dez horas quarenta mil metros. Vou apagar aqui pra gente fazer a terceira questão. Descubra qual a melhor unidade de medida de comprimento para medir. A, o comprimento de uma pessoa. A gente mede com o metro. B, a distância de Salvador e Recife. Medimos com o quilômetro. C, o comprimento de um lápis. Centímetro. D, o comprimento de um campo de futebol. Podemos medir com metros. E é a espessura de um vidro. A gente mede com milímetro. Porque ele é mais fininho, né? A espessura. Quatro. Observe a transformação de quilômetros em metros. E faça o mesmo. Um quilômetro é igual a mil metros. E uma vezes mil é igual a mil. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Dois quilômetros é a mesma coisa de dois mil metros. Três quilômetros. Não precisa nem fazer a multiplicação. Três mil metros. Cinco quilômetros. Cinco mil metros. Sete quilômetros. Sete mil metros. Sete mil metros. Oito quilômetros. Oito mil metros. E dez quilômetros. A gente coloca o dez. E quantos zeros tem o número mil? Três, ó. Dez mil metros. Doze quilômetros. A mesma coisa. Repete o doze. O mil tem três zeros. Então, colocamos mais três zeros. Fica doze mil metros. E quinze quilômetros. Fica quinze mil metros. Na cinco, a gente vai transformar de centímetro para metro. Sabendo que cem centímetros é a mesma coisa de um metro. Então, vamos aqui, ó. Duzentos centímetros ficará dois metros. Trezentos centímetros. É só tirar os zeros. Tira três metros. Quinhentos centímetros. Tira os zeros. Fica cinco metros. Seiscentos centímetros. Fica seis metros. Oitocentos centímetros. Fica oito metros. Mil centímetros. Ficará dez metros. E onze... Não. Mil e cem centímetros. Ficará onze metros. E mil e quinhentos centímetros. Ficará quinze metros. Certo? Aí, nós vamos hoje trabalhar com adição, subtração de medidas. E também com a tabela de conversão de medidas. Ó, quando eu for fazer uma adição ou uma subtração de medidas e que tenha vírgula, que seja um número decimal, quando a gente for estudar os números decimal, a gente vai aprofundar mais esse assunto. A tia Débora vai dar só uma pincelada. A vírgula, ela tem que ficar embaixo de vírgula. Então, digamos que eu tenho quinze vírgula dois quilômetros mais um vírgula sete quilômetros. Percebam que essa vírgula tem que ficar embaixo dessa vírgula. E aí, a gente faz a nossa adição normal. Eu só tenho que saber que a minha vírgula tem que ficar embaixo da vírgula. Eu não posso colocar um aqui e o sete aqui. Tá certo? Aí, eu somo dois mais sete, nove. Cinco mais um, seis. E um, ó. Tá certo? É desse jeito. Quando eu for fazer a conversão de medidas e talvez essa seja um pouquinho a mais complicada, a gente vai perceber que temos que fazer a tabela de conversão de medidas. Então, vamos aqui. Primeiro, começamos com os múltiplos do metro, que são aquelas medidas maiores. Então, nós vamos começar com o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. O metro, ele vai ficar no centro. Depois dele, vem as medidas menores. E aí, a gente chama de submúltiplos. Que no caso é o decímetro, o centímetro e o ilímetro. Essa é a nossa tabela de conversão de medidas. Nós temos essas sete unidades de medidas padronizadas. Nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Correto? Então, se eu tenho nove decímetros e eu quero transformar neles, como é que vai ser? Percebam que eu tenho nove decímetros. Então, eu vou colocar, procurar o decímetro na minha tabela de conversão. Deixa eu pegar outra cor de pincel. Tá aqui, tá? São quantos? Nove. E eu quero transformar em metro. Não é? Então, se eu quero transformar, eu vou só completar com zero. Eu não quero andar para cá. Como eu tenho uma unidade menor que eu quero transformar em uma grande, eu vou colocar uma vírgula. Então, nove decímetros é a mesma coisa que zero vírgula nove metros. Se tivesse, se eu tivesse sete metros e eu quero transformar em centímetros. O que é que eu faço? Eu tenho, eu quero colocar uma unidade de medidas que é metro. Eu vou colocar sete. E vou andar até onde eu quero, que é centímetros. Está aqui. E completo com zero. Fica zero. 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 Mas, tia, você pode também fazer de outra forma. Você pode ir multiplicando ou dividindo. Eu acho melhor dessa forma. Se vai andar assim, olha. Como assim, tia Débora? Eu estou transformando do menor para o maior. Fica dividido por dez. Dividido por cem. E dividido por mil. cem e dez. Se eu estou aqui, ó. Me explico. Eu acho mais complicado. Eu acho melhor do menor para o 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 menor. Só com a conversão de medidas utilizando a tabela. Porque é só completar com zero. Mas, aí, vai da forma que você achar melhor. Depende de você. Se eu tenho sete quilômetros e quero transformar em decâmetros, quantos quilômetros irá ser? Ó, sete. Coloco aqui, ó. Um quilômetro. E eu quero transformar em decâmetros. Não é? Então, eu vou completar com zero até chegar nessa unidade de medida. E vai dar setecentos decâmetros. Então, você vai, desce o fã. Qualquer dúvida, certo? Volta de novo no vídeo para ver como a tia Débora fez. Então, na primeira questão diz o seguinte. Carlos percorre 1,25 quilômetros para ir da sua casa até o trabalho. Quantos metros ele percorre para ir ao trabalho e voltar para casa? Ou seja, ele percorre 1,25 metros para ir para o trabalho. E quando ele volta, ele também percorre 1,25 quilômetros. Então, ao todo, ele percorreu quanto? Então, você vai somar 1,25 mais 1,25. 2. Uma corda tem 45 metros de comprimento. Ela irá dividir a corda em 15 pedaços iguais. Essa corda tem 45 metros e ela quer dividir em 15 pedaços. Quantos centímetros terá cada pedaço? A questão já está te dando a operação que você tem que fazer. 3. Leia as informações. Isso aqui é um desafiozinho. E, em seguida, descubra o comprimento de cada um. Então, Lúcio é 20 centímetros mais alto que o Pedro. O Pedro é 10 centímetros mais baixo que o Marcos. E o Marcos tem 1,80 centímetros de altura. Então, você vai descobrir quanto é que mede o Marcos, quanto é que mede o Pedro e quanto é que mede o Lúcio. E a quarta, você vai utilizar a tabela de conversão de medidas. Essa daqui que a Tia Débora utilizou. Certo? E vai converter. Então, eu tenho 9 decímetros. Eu quero converter a médicos. Então, vai ser quanto? A mesma coisa que a Tia Débora fez aqui. Ok? Então, essa aula terminou. Boa terça-feira a vocês. que seja cheia de luz. Amanhã tem mais matemática. E aí, a gente volta com a correção e com o conteúdo novo, que é medidas de tempo. Conteúdo novo, velho, né? No caso, a gente já estudou, mas a gente precisa revisar. Tá certo? Um abraço, um beijo. Façam as atividades. Tá? Essa semana quase toda... A atividade matemática é toda de caderno ou impressa. Tá bom? Um abraço e um cheiro. Um abraço e um abraço.